Cenário Feminino, oferecimento Todeschini da 13 de maio, Léo Madeiras 30410100, Evidrex, nome que reflete qualidade. Olá, domingo que vem é o Dia dos Pais e nós vamos ensinar um cupcake de cappuccino que você mesma vai preparar. Suelen, que bom você ensinar. Uma receita facílima, qualquer pessoa vai conseguir desenvolver em casa, muita facilidade. Bom, esse cupcake, ele é especial porque homem adora café e cappuccino amam. Combina muito bem. E nós vamos usar o que? Bom, primeiramente nós vamos fazer uma cobertura, tá? Deixa eu passar aqui pra cobertura. Nós vamos fazer um brigadeirinho cremoso, tá? Esse brigadeiro de cappuccino, já saborizado. A gente vai usar o creme de leite. Quanto que vai de creme de leite? Uma caixinha. Tá. Não é uma latinha, é uma caixinha. Uma caixinha, daquele UHT. Tá. Porque ele já é preparado pra você ferver e não talha, não tem problema nenhum. Ai, eu não sabia. Não talha? Não, não talha. Nem pra... Porque ele já é preparado, a fabricação dele já é UHT, Ultra High Temperature. Então, ele já é fervido. Então, ele não... Se eu puser no estrogonofe, não talha? Não, não talha. Olha, mais uma pra gente saber. Ó, daí o leite condensado, tá? Com margarina ou manteiga, tá? Tá. Daí o que eu vou fazer? Eu vou separar um pouquinho do leite condensado e deixar pra dissolver o cacau ou o chocolate em pó aqui dentro dele. Mas você pôs a manteiga dentro do leite condensado? Já fiz, já tinha colocado. E as quantidades, nós vamos dar depois? Já, já passei as quantidades. Tá. Vocês vão conferir também a receita depois. Daí a gente vai colocar duas colheres do cacau pra dissolver aqui junto com o leite condensado. Porque esse cacau ou chocolate em pó, se a gente não dissolver ele primeiro, ele fica todo empelotado. E esse não é aquele que vem com açúcar? Não. É o cacau mesmo? Cacau... Ou aquele chocolate em pó? Ou chocolate em pó que não vem açúcar. Não é aqueles comerciais achocolatados? Porque aquele lá, ele além de ficar muito doce, você não vai conseguir um sabor bem acentuado do chocolate. Eles têm leite em pó, tem outras misturas, né? Esse não. Esse aqui é pura essência mesmo. De preferência o cacau. Mas se não tiver, o chocolate em pó também dá certo. Também dá certo. Então a gente dissolve ele aqui, ó. Tá? Ó. Tá vendo que ele fica sem pelotinha, sem gelos? Vai no fogo? Vai no fogo. A gente vai mexer ele como um brigadeirinho. Tá. Então agora vai pro fogo até desgrudar do fundo da panela? Isso. Aí a gente vai que nem um brigadeirinho que a gente faz, aquele brigadeirinho de colher de casa. Na hora que ele começar a desgrudar do fundo da panela, você já pode tirar e põe pra gelar. Tá. Enquanto ele vai gelar, a gente prepara a massa. Suelen, será que eu não poderia chamar agora os ingredientes nesse momento? Sim, pode chamar. É melhor, né? Então vamos aos ingredientes. Três ovos grandes. Uma xícara de chá de óleo de soja. Uma e meia xícaras de açúcar refinado. Meia xícara de chocolate ou cacau em pó. Meia xícara de leite acrescido de meia xícara de água. Duas xícaras de farinha de trigo. Uma colher de sopa de fermento em pó. Uma caixinha de creme de leite. Uma lata de leite condensado. E uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Duas colheres de sopa de chocolate ou cacau em pó. Duas colheres de sopa de café solúvel instantâneo. Uma colher de chá de canela em pó. Você vai precisar também de forminhas de papel, de preferência das impermeáveis. E uma forma, uma assadeira de 12 ou de 6 buracos. Bom, então depois que essa cobertura já foi ao fogo, já desgrudou do fundo da panela e a gente colocou para esfriar. Depois já de completamente frio, ele vai estar nessa consistência aqui ó. Firme. Firminho, que é o ideal para a gente confeitar e conseguir fazer aquela voltinha com o bico de confeitar. Então nós vamos deixar isso aqui reservado. E vamos agora preparar a massa. Tá. Quem não conseguiu anotar os ingredientes, mande um e-mail para cenariofeminino.com que nós enviamos. E a Suelen também tem um site, né Suelen? Isso. As pessoas podem procurar lá no Facebook. No Facebook da Sônia também vai estar lá. Meu link, o e-mail. E quem tiver qualquer dúvida pode mandar para cenariofeminino que elas fazem essa ponta. Sem dúvida. Bom, nós vamos preparar uma massa de liquidificador super fácil, que não tem mistério nenhum para fazer. Qualquer pessoa consegue fazer em casa, tá? Eu acho a de liquidificador mais prática do que a batedeira. Nem sempre a pessoa tem uma batedeira boa em casa, mas liquidificador todo mundo tem, né? Bom, primeiro nós vamos peneirar o trigo. A gente já falou isso várias vezes aqui, eu vou repetir novamente. Sempre que a gente for fazer alguma preparação, um bolo, é interessante a gente peneirar o trigo para que dê mais leveza na massa, tirar as impurezas, eventualmente pode ter no trigo, tá? Então as duas xícaras de trigo, com uma colher de sopa de fermento em pó, tá? A gente peneira aqui e reserva. No liquidificador, nós vamos colocar os três ovos, uma xícara de óleo, O açúcar O cacau, tá? Vai meia xícara O cacau, ele deixa aquele, o bolo bem, bem escuro, aquela cor assim que vai puxar para o chocolate meio amargo. Então fica muito saboroso. Daí o que a gente vai fazer? Vamos começar a bater esse aqui. Na hora que começar a bater essa preparação, a gente vai colocar o leite. Lembrando que é, assim, é meia xícara de leite, meia xícara de água. E isso aqui tem que estar morninho, tá? Então aqui já tem a água. Já está meia xícara de leite e meia xícara de água. A gente começa a bater. Conforme ele vai batendo, a gente vai adicionar esse leitinho que está morno já. Bom, daí a gente mistura a parte líquida que estava no liquidificador com as farinhas que a gente já tinha peneirado anteriormente. Bom, eu uso esse aqui que é o fuê. O pessoal vê, às vezes, lá na receita escrito fouette, né? Fala o que é o fouette. É o fouette, gente. Ele é o misturador, o batedor de claras. Tá? Ele dá diferença? Ele dá porque ele dá leveza na massa. E ele incorpora muito bem os ingredientes. Vai ficar bem homogêneo. Agora, se você não tiver em casa, faz lá com uma colher, uma espátula. De maneira que os ingredientes fiquem bem incorporados. Tá vendo, Sônia? Ela já ficou bem homogênea e ela é cremosa, tá? A consistência dela. Ela não deve ficar dura. Aquela maçona de bolo dura, assim. Daí o que eu vou fazer para facilitar a minha vida? Ou eu posso colocar novamente dentro da jarra do liquidificador, ou eu uso uma jarrinha auxiliar. Porque senão faz uma sujeira, uma coisa tão simples. É, você vai pegar isso aqui com colher, fica meio complicado. Ó. Eu vou transportar uma jarrinha. Uma jarrinha que tem o piquinho, né? Ou no próprio copo do liquidificador. É que o meu copo é de vidro, então ele é bem pesado. Eu prefiro assim na jarrinha. Daí a gente vai preencher as forminhas, até ficar mais ou menos um dedo da borda da forminha. Porque vai crescer. Ele vai crescer. Ô, Sueli, antes de você colocar todas, eu vou dar aquela sua dica que eu já usei. Quem não tem essa forma, junta três ou quatro que você falou. Isso, é, umas três ou quatro. Só que elas têm que estar, assim, bem... Bem grudadinha uma na outra. Bem certinho, é. E você coloca, então, em cima de uma assadeira comum, porque daí a massa vai ficar firme aqui dentro. Exatamente. Tá? Mas o ideal seria comprar mesmo, né? O ideal é nessa forma, porque daí ele fica bem modeladinho, ele fica bonito. Ah, lembrando que essa massa, ela vai dar pra fazer, assim, uns 16 a 18 cupcakes. Então, você vai preencher aqui a primeira fornada e você pode guardar, deixar a massa guardadinha, esperando eles terminarem de assar pra assar a segunda leva. Pra fazer de novo. Não tem problema o fermento, nada. Não, não. Olha, nós já fizemos aqui no Cenário Feminino várias receitas de cupcakes com a Sueli. Se você entrar no youtube.com barra cenário feminino, você vai encontrar. Nós fizemos no dia dos namorados, com a massa cor-de-rosa. Isso, a Páscoa, nós fizemos um bolo de cenoura maravilhoso. Lindo, com a cenourinha em cima. Dia das mães, nós fizemos também. Então, o princípio é esse, o que varia é a massa, né? Exatamente. O sabor da massa. O legal dele, assim, ele virou moda exatamente por isso, pela versatilidade dele. Você pode pegar a receita da vovó, aquela antiga que você tinha de bolo lá e colocar nas forminhas. A diferença é o tempo de forno, né? Que ele vai levar menos tempo de forno do que um colo normal. Mas você pode criar, inventar. E aí a gente vai misturar as novas tecnologias, as novidades em produtos que tem no mercado, com as receitas tradicionais da nossa família. E assim a gente vai imprimindo a nossa personalidade no produto. Muita gente, às vezes, me questiona a questão do forno. A gente tem que aprender a lidar com o nosso forno. Tem razão. Entendeu? Então, se a gente conhece qual que é a temperatura dele boa pra assar bolo, é essa temperatura. Então, você vai ver, quando ele já estiver douradinho, você retira. Se tiver alguma dúvida, faz o teste do palito. Isso, insalível. Tem fio palitinho. Se ele sair sequinho, tá pronto. Sueli, você trouxe um assado já? Sim, vamos colocar lá e a gente já vai tratar. Já, porque nós não podemos perder tempo. Agora, um detalhezinho legal também, importante. Que é um mistério da natureza dos cupcakes. Por que que eles soltam da forminha de papel? Isso. Tem várias teorias aí a respeito. Mas a principal delas é você deixar... O cupcake, ele tem que estar... Não pode estar pouquinho dentro da forminha. Ele tem que estar acima da borda da forminha depois de assado, né? Como ficaram eles. Como ficaram aqui. E outro detalhe é que você tem que deixar ele esfriar, assim, numa grade. Pra que ele possa resfriar por inteiro. Porque se você deixar ele esfriando aqui dentro, ele vai ficar úmido. E aí vai soltar. E vai soltar. Olha, muito certo. Então é... Você pode usar até a grade do fogão, né? Pra esfriar, né? É, tem gradezinhas próprias já pra resfriamento. Ou você pode colocar aquelas gradinhas que você coloca em cima da mesa pra servir a comida. Pra não esquentar a mesa. Pode colocar ali, é. Perfeito. Então, é... Depois de frio que nós vamos enfeitar ele. Depois de frio, depois que ele já tiver friozinho, completamente frio, a gente vai confeitar. Então, depois que os bolinhos já estão completamente frios, a gente vai confeitar eles. E usando um saco de confeitar, um bico estrela, tá? E isso aqui é que vai dar o diferencial da beleza do cupcake. A gente usar ele com o saquinho de confeitar. Mas se não tiver, pode usar em casa só uma espátulazinha e depois eu vou dar uns confeitos por cima. Então, a gente coloca aqui no saco. Tá? Olha que interessante. A gente começa por fora. E completa aqui até aqui dentro. Tá? Fica lindo. Daí, faz mais uma voltinha aqui em cima, ó. Ai, que delícia. Ó, daí dá aquele formatinho de sorvete expresso. Ó, novamente. De fora pra dentro. Termina aqui dentro. Novamente. Finaliza. Então, Sônia, eu tô decorando aqui, ó, com aplicaçõezinhas de chocolate que a gente faz nas forminhas. Aqui essa forminha, ela tem formato de grãozinhos de café. A gente vai puxar pro tema do caputino, né? E daí a gente finaliza com uma canelinha por cima. Olha! Na geladeira dura quantos dias? Uns três a quatro dias na geladeira. Se durar, né? Que eu duvido, né? Duvido muito que fique esse tempo todo. Então, daí a gente finaliza aqui com um presentinho. Embalagemzinha de presente. E esse aqui é o nosso presentão de Dia dos Pais. Eu vou falar pra você que ainda não ligou, é no 3382-3752, deixa o nome e o telefone. E pra quem quer mandar um e-mail, cenariofeminino.com, dizendo que quer participar do sorteio do Dia dos Pais. O sorteio vai acontecer no dia, vai ser gravado dia 11. Então, as ligações vão terminar no dia 10. E no dia 14 vai ao ar. Né? E você vai pegar no dia 14. Exatamente. Com a Suelen. Só me ligar, liga pro programa que eles vão passar meu contato. E a gente agenda e combina pros cupcakes irem fresquinhos. Pra pessoa receberem fresquinhos. Suelen, amei mais uma vez. Eu adoro você, querida. Muito obrigada. Tá? E agora, continue conosco. Eu não posso mandar um beijo pro meu pai. Manda, mas manda com o seu coração. Pai, feliz Dia dos Pais. Amo muito você, tá? Beijão. Perfeito. E a gente continua com o Cenário Feminino. Cenário Feminino. Oferecimento Todeschini da 13 de Maio. Léo Madeiras, 3041-0100. Evidrex. Nome que reflete qualidade. Vai acontecer o primeiro feirão de máquinas e acessórios da Léo Madeiras. Pra marcenarias, marceneiros, pra você que tem como hobby trabalhar com vários produtos e até pra nós, donas de casa, que gostamos de ser independentes. É ter uma furadeirinha pequenininha, pra fazer os concertos sem pedir pra ninguém. Esse feirão vai ter os preços muito diferenciados e financiamentos com várias opções. Começa no dia 10 de agosto e até o dia 12, o horário é das 8 às 17. No sábado, dia 13, é das 8 às 13 horas. Eu acho que você não deve perder. Avise os seus amigos. E você sabe que a Léo Madeiras fica na Avenida das Bandeiras 1111, esquina com a Via Morena. O telefone é o 3041-0100. É o primeiro, hein? Você não pode perder esse feirão de máquinas e acessórios. Eu estou precisando trocar os graus das minhas lentes. E eu vim aqui na Ótica Ipanema, que é a minha Ótica há mais de 26 anos. E nesses 30 anos de existência, a Priscila, que está me atendendo, me ofereceu várias armações. Eu realmente não sei nem qual escolher, viu? Uma mais linda do que a outra. Hum, fiquei com ar de intelectual, né? O que você achou? Gostou, né? Eu também gostei dessa. Agora, tem aquele presente que eu já falei para você, que se repete durante todo esse mês. Porque a Ótica Ipanema está completando 30 anos. E ela ofereceu para você, que assiste o cenário feminino, na compra da armação, você tem um desconto até o valor da sua lente de grau. Eu, por exemplo, já fiz o orçamento da minha lente. Ela vai ficar em 350 reais. Esta armação custa 400 reais. Então, na verdade, eu vou pagar pela armação somente 50 reais. E mais a lente, que são 350, vou pagar um total de 400 reais. Então, eu economizei 300 reais. Vem aqui, 350 reais eu economizei, que é o valor da lente. Olha que legal. Vem aqui na Ótica Ipanema, que fica na rua José Antônio, 1351. E o telefone é o 3384-3777, com estacionamento bem na porta. Essa, você não pode perder. Continuamos aqui na Vidrex, falando hoje sobre um acabamento chamado bisotê. Existe uma máquina que se chama biseladora. Essa máquina que vocês estão vendo, totalmente computadorizada, importada da Itália. Italiana também. Ela faz o bisotê em tamanhos diferentes. Isso. Ela, desde o bisotê de 5 milímetros até 4 centímetros de espessura. O bisotê é muito chique, né? É um acabamento que deixa o espelho ou o vidro diferente. É. Hoje ela é utilizada e o pedido que os arquitetos e as decoradoras e os decoradores fazem estão em quase 80% da decoração da casa. Elidio, antes dessa máquina chegar aqui na Vidrex, como que vocês faziam o bisotê? É. Nós tínhamos que pedir para outras indústrias. Então, fazíamos os pedidos e esperava que chegasse, demorava em torno de 10, 15 ou 20 dias. Porque aqui no nosso estado não tinha. É. Depois já veio, nós temos uma indústria aqui que está fazendo também. Também. Isso. Agora, você que tem acompanhado essas etapas por onde passa o vidro da sua janela, o espelho da sua casa, vai saber muito mais detalhes, porque a Vidrex trabalha somente com a marca Blindex. Nós somos representantes da Blindex. Nós trabalhamos exclusivamente com produtos Blindex. Inclusive nas ferragens também, ferragens de origem e de qualidade Blindex. Então, na hora de você fazer um tampo de mesa, tome cuidado. Porque quem tem criança, às vezes faz um tampo muito fino e o peso do corpo quebra. Exato. Nem sempre o melhor preço e a melhor qualidade. E o vidro é um material de risco. Agora, nada melhor do que você consultar um profissional para dizer qual que é a espessura ideal de um espelho, de um vidro, conforme o local que você vai utilizar. Perfeito. O diâmetro do vidro, a extensão do vidro vai transmitir a necessidade que você tem. Oi, Lídia. Agora você falou em diâmetro, nós também temos redondos. Eu vou fazer o seguinte. Olha, o Dudu já está pegando as imagens dessa máquina, aproveitando o bisotê, que você pode encomendar espelhos redondos, mesas, tampos de mesa redondos. Sim. Nós temos... O espelho você faz com diversos tipos de trabalho do espelho. Isso vai do pedido do arquiteto, da dona de casa, aquilo que você quer na sua casa. Porque existem paginações, combinações, tem espelho fumê, espelho bronze e espelho de cristal. Então é feito em diversos tipos e modelos. É uma variedade muito grande. Bom, o telefone e o endereço da Vidrex estão aqui na telinha. Você liga e saiba muito mais. Porque a Vidrex trabalha somente com artigos de primeira. Ah, Elidio, por mais que seja automatizado, né? Que quase não entre a mão do profissional, eu percebo que o vidro sai sujo. É, a sujeira quando entra nessa máquina aqui é porque ela é polida com um produto que chama-se óxido de sério. Então ele flexionando o vidro sai um pó, tipo farinha. Meu Deus, mas vai dar um trabalho para lavar isso. Manualmente demorava-se muito. Nós também adquirimos uma outra máquina que essa máquina lava e enxuga o espelho imediatamente. Isso você vai ver no próximo domingo. Ah, então não perca, hein? Vamos ver como que é essa máquina que vai deixar o vidro limpinho. E nós continuamos com o cenário feminino. Neste mês de agosto, o cenário feminino vai presentear os pais. Muita música boa. E eu não podia deixar de começar esse primeiro domingo de agosto com o doutor Fábio Augusto, nosso querido amigo. Sempre com músicas que falam para a alma. Tudo bom, Fábio? Tudo bem. Mais uma vez, estou muito feliz de estar aqui com você, viu, Sônia? Eu adoro você, né? E quem não sabe, agora eu não posso falar, agora eu já comecei, né? O doutor Fábio, ele é cirurgião vascular. Vai ter muita gente querendo ir lá tratar de varizes, né? Mas Deus deu para ele esse outro dom. Que ele compõe, canta, é um dos que colaboram com a Fazenda Esperança, um dos voluntários. E tem muita história para contar. Eu acho que um dia eu vou fazer o meu programa com você, da sua história, mostrando a Fazenda Esperança, sua família que é linda e o seu talento. Que Deus deu, né? Obrigado. E você já ganhou um prêmio, né? De música... Sim, já ganhei o prêmio Louvemos o Senhor, que é pela TV Século XXI, né? Que é um... tipo um... um... um prêmio, como se fosse um grêmio, né? Na verdade não é um grêmio, mas é como se fosse um grêmio brasileiro, assim, para as músicas religiosas, cristãs, católicas, né? E eu ganhei como revelação masculina da música católica em 2010. E você já tem um CD ou dois já gravou? Eu tenho um CD. O próximo projeto agora a gente já está mandando este ano, agora até o final do ano, o próximo projeto. E além disso eu estou agora acabando, terminando, né? De escrever um livro, né? Maravilha. Para o Dia dos Pais, uma música que eu quero encerrar o programa de hoje. Sim, essa música é muito linda. Ela não é minha, a música, né? Ela é até um autor desconhecido, não sei dizer aqui, porque ela é uma música muito antiga, né? E eu tocava, já toquei essa música várias vezes no Dia dos Pais, principalmente com os meus filhos na escola, em que a gente fazia uma apresentação, eu cantando com eles, né? Então eu achei interessante essa música que eu fui guardando, toquei nas paróquias, nas igrejas, quando chega o Dia dos Pais. E achei interessante tocar no seu programa também, que é uma mensagem muito linda sobre os pais, né? É um belo presente. Obrigada. E vamos ouvir até o fim. Um beijo para você e até domingo que vem. Pai, eu sei que Tu me amas E este Teu amor me abençoa Desde os meus primeiros passos Tive abrigo nos Teus braços E sempre me trouxeram segurança Pai, jamais esquecerei Cada gota de suor do Teu esforço O Teu rosto tão querido Traz as marcas de um amigo E de um sincero amor E de um sincero amor E de um sincero amor Que me ofertastes Por isso agradeço E louvo a Deus por Ti Por isso reconheço És uma benção para mim Sou grato, sou feliz Sou grato, sou feliz Sou livre, sou amado Pai, querido Pai Pai, querido Pai Muito obrigado Pai, querido Pai Muito obrigado Pai, querido Pai Pai, querido Pai Muito obrigado CENÁRIO CENÁRIO FEMININO OFERECIMENTO TODESCHINE DA 13 DE MAIO LEO MADEIRAS 3041-0100 EVIDREX NOME QUE REFLETE QUALIDADE DEGREI DEGREI